Bruna Biancardi compartilhou fotos deslumbrantes em seu Instagram, onde aparece de biquíni, destacando suas curvas enquanto aprecia as paisagens do Mar Vermelho. Em meio ao cenário encantador, a influenciadora e mãe de Mavi expressou sua admiração pelo local. Como esperado, Bruna recebeu uma enxurrada de elogios. Entre os comentários, seguidores a descreveram como maravilhosa, perfeita, e fina, chique, elegante. Recentemente, Bruna também celebrou o retorno de Neymar aos campos, desejando-lhe proteção e expressando o apoio durante sua recuperação, enfatizando a saudade de vê-lo fazer o que mais ama.